Presidente do PR do Salcanto, a Marina Silva, em parte técnica, podia me observar, parece que o senhor estava prevendo que ela ia crescer, é isso mesmo? Olha, Marina, eu já lhe disse e repito aqui, é um fato novo nessa campanha eleitoral, uma pessoa que eu tenho o privilégio de manter uma amizade, que vem desde o Senado, eu tenho muito respeito e muita admiração por ela, vamos ver o que vai acontecer. O senhor vai ser essa feira com a mesa da Marina ou não? Olha, eu sou do PR ainda. Mas o que você acha? Pode apoiar a candidata? Não, vamos ver, isso aí depende muito ainda do que pode acontecer, do contato que eventualmente nós venhamos a ter, mas eu estou no PR e o que eu tenho mesmo é que apoiar aqui a candidatura do nosso governador Emílio Oliveira. E Dilma, é certo? Obrigado. Obrigado.